Oi, oi, meu bem! Tudo bem com você? Espero que sim! Hoje é um vídeo de espada, como vocês já viram no título. Eu vou começar primeiro hidratando meu cabelo com óleo de coco. E vou fazer uma hidratação no meu rosto, mais esfoliação. E espero que vocês gostem muito do vídeo, então vem comigo! Então, gente, já soltei aqui meu cabelo. Olha o estado desse cabelo. Meu Deus, olha isso. Ele tá bem cheico, sabe? Falta de brilho. Precisando de uma hidratação, né? Então, vamos lá. Eu vou hidratar com óleo de coco. Esse aqui. E vamos lá. Deixa eu te abarço. Acho que eu vou dar uma... Deixa eu te abarço. Tem um tempo que eu fiz essa hidratação, gente. O cabelo... Eu lavei ele ontem, tá? Só que daí eu resolvi fazer porque... Tá precisando. Eu tô sentindo que tá precisando de um cabelo. Ai, linda. Eu tô sentindo que tá precisando de um cabelo. Eu tô sentindo que tá precisando de um cabelo. Eu tô sentindo que tá precisando de um cabelo. Eu tô sentindo que tá precisando de um cabelo. Eu tô sentindo que tá precisando de um cabelo. Eu tô sentindo que tá precisando de um cabelo. Eu tô sentindo que tá precisando de um cabelo. Eu tô sentindo que tá precisando de um cabelo. Eu tô sentindo que tá precisando de um cabelo. Eu tô sentindo que tá precisando de um cabelo. Eu tô sentindo que tá precisando de um cabelo. É muito cabelo Ai Cabelo pra Dez pessoas Não que seja ruim Não tô recomendando Tá gente, eu gosto até porque É uma coisa que eu Já sei que eu tenho bastante cabelo e não Se eu tiver tipo Perda de cabelo Eu sei que eu tenho bastante Tipo, ele se procria em muito, sabe, meu cabelo Ele não é aquele tipo de cabelo que ele cai E fica ralinho, é difícil Ficar ralinho meu cabelo, difícil É que também eu cuido bastante dele, tá Muita gente me pergunta como é que eu cuido Eu cuido assim, gente, ou eu lavo, hidrato Não é aquelas coisas Bem, que nem o pessoal Faz bastante aí não, mas Eu sempre dou uma equitação Hidrato, lavo Geralmente é mais isso E ele é perfeitinho do jeito que ele é Acho que depende muito Então gente, agora eu vou fazer minha sobrancelha Eu faço com gilete Porque é particular, né gente Tem gente que não gosta do jeito que faz na pincel, eu sei Mas eu gosto Na gilete, já tô acostumada Eu sempre gosto a minha Eu pinto a minha Faço do jeito que eu quero, do jeito que eu gosto Não indico você sozinha em casa Se você não sabe mexer com gilete Então Não faz, faz capimça, tá Ou vai no profissional que sabe fazer Pra você Sobrancelha feita Eu vou dar um zoom aqui pra você ver Olha como ficou Essa argila aqui, ó Essa aqui é a argila cinza Ó, a argila Deixa eu ver se foca 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 Eu gosto de passar por aqui Essas gelas que eu comprei As duas São diretamente pra Acne Eu que tenho muita acne No momento agora que nem Eu tô cuidando muito, né Daí deu uma pausa Mas aqui sim, já apareceu bastante Mas eu tinha muito Até agora eu tenho essa aqui Mas eu tava com muita acne Muita mesmo Depois eu vou mostrar pra vocês Mas eu tinha tudo pra acne Tudo Argila, máscara Meu sabonete também pra acne Tudo, gente Não pode deixar secar Ah, tem essa Que a argila O segredo da argila É não poder deixar secar Vai secar muito rápido Não sei porquê Eu acho que perde os nutrientes Não pode deixar secar Vocês gostam de fazer Essas espadas Daí em casa também Vamos pra essa Máscara aqui De rosa mosquita Não sei se vocês já viram Dela, mas ela é bem Eu acho mais pra tipo Não é hidratação, né, gente É uma máscara Mas eu acho que ela Hidrata mais do que Meu rosto tá muito lisinho Ó Máscara rosa mosquita Iluminador da pele Evita envelhecimento precoce É rica em vitaminas Em antioxidantes E ácidos Estimula a produção de colágeno Penetrando nas camadas Mais profundas da pele Criando uma barreira Protetora contra poluição Em raios do vejo Se ela diz, né Ela é boa mesmo Nossa, eu acho que gosta Diz que não pusei nada É isso aí Diz que não pusei nada Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu não fiz porque eu estou sem esfoliante e eu ia fazer de café com mel, sabe? Quando eu faço aquele caseirinho, de casa, aí eu gosto de fazer esse. Eu estou fazendo isso. O meu Deus, eu estou com Deus, eu estou com Deus Eu estou com Deus Então, meu bem, o meu cabelo ficou assim, finalizado, como vocês podem ver, não secou totalmente ainda, né, mas já tá quase bom, ó, ó, eu gosto desse movimento, tá vendo? É esse movimento que eu faço, que não fica, tipo, marcando, e já está lindo, ó, ó. Espero que vocês tenham gostado, e o vídeo de hoje é este, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, e me segue lá no Instagram, vou deixar o arroba aqui embaixo. E é isso, gente, tchau, até a próxima, tchau!